É chegado aquele momento, é chegado o momento em que eu revelo um talento que surgiu no YouTube. Uma salva de palmas para Ana Fricke! Antes de mais, e para quem não conhece, se é quem não conhece... Tu não me vires nas costas, filha? Não, claro que não. Tu tens respeitinho porque é mais velha. Oi, Helena, agora vamos deixar a convidada nervosa. Não vou nada, vou continuar como estava ali a dela, estava a falar tão bem. Aninha, de onde é que vem o nome Ana Fricke? Ana. Ana és tu, pronto. Fricke. Ok. É o meu nome artístico, Ana é o meu nome verdadeiro, só que eu tenho cinco nomes. Sou Ana Luísa e sou Gomes Ferreira. Eu sou Ana Luísa? Sou sincero. Pronto. Ok. E fui porque, olha, Gomes Ferreira, pronto. Sou bem. Sou bem. Sou bem e não tem pronúncia, não é? Lá fora, Gomes Ferreira. Tu criaste este nome na altura em que criaste o teu canal no YouTube. Exatamente, foi exatamente no mesmo dia em que eu puse o primeiro vídeo, criou-se o nome, Ana, assim, não posso ficar com este nome, Ana Gomes Ferreira, não dá, mas também depois queria ficar com Ana, só tivemos que fazer assim umas trocas. Já foi a pensar no futuro. Já foi a pensar num futuro internacional. Sim, mas olha, antes de mais, queria-te confessar uma coisa. Eu te dou a gente aqui. Posso? Podes. Estás com medo? Pode. Não. Ok, queria-te dizer que tu tens uns olhos lindos. Eu vou dizer carta do humor, não me entrasse. Qual a palavra? Olhos? Facílem, por favor. Vamos voltar do imito. Onde é que vem este teu gosto pela música? Gosto pela música? Não sei. Quando é que me estás a contatar com a música? Desde sempre. Basicamente o meu pai tinha bastantes CDs e eu via muita música enquanto criança e comecei a tocar guitarra com ele também aos 8 anos de idade na guitarra do meu irmão. Tenho um irmão mais velho que é muito querido, gosto muito dele. E então foi na guitarra dele que eu comecei a tocar. Mas o meu pai tinha montes de CDs em casa, ouvíamos tudo, tudo, desde pop, rock, reggae, tudo, um bocadinho de tudo. Tu desde cedo tiveste ouvido para a música, tu ouvias as músicas e conseguias logo tocar ou como é que foi? Não. Tiveste aulas? Durante muitos anos não gostava de tocar as músicas de outras pessoas, não gostava de tocar covers. Eu acho que foi porque... Que engraçado. Hã? Que engraçado porque entraste no YouTube. Que engraçado. Pois sim, porque agora passo a vida a fazer covers, não é? Mas, não, mas foi acho que porque na minha, quando era mais adolescente, eu andava a escrever muitas músicas minhas e então era muito compulsiva e não gostava de... Prontas, ir na escola, por exemplo, perguntava, ah, Ana toca aquela, toca esta música e eu dizia que não sabia, não sei tocar a música de outras pessoas, não sabia mesmo. Não sei, porque fazias birra e não sai. Não, 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 birra não fazia, era dizer, era a verdade, não é que, olha, não, não saia as músicas de ninguém, só saia as minhas. Desculpa, vou te colar comigo. Por sorte, aceitaste fazer uma cover aqui para o 5 para a meia-noite, que era o hino do 5. Nós levámos a Ana para a rua e fomos ver como é que lhe corria a música marginal. Isto é um músico, uma música do hino dos 5. Agora, o país está em crise, isto já sabemos bem, as duas horas de apertudar não interessa a ninguém. Há momentos difíceis, há que usar imaginação, isso sempre à meia-noite. Que fez esta tensão, porque as coisas estão mal e a gente está aqui a pedir uma moedinha e a ver se alguém se rir. Porque as coisas estão mal e a gente está aqui a pedir uma moedinha e a ver se alguém se rir. Isto é muito bom. E a gente está aqui a pedir uma moedinha e a ver se alguém se rir. oев. Ação Obrigado. E o que vem? E o que vem? E o que vem? E a oficina rights. E a de associação escolhemos depor. O referão, o referão. Porque as coisas estão mal e a gente está aqui a pedir uma moedinha e a ver se alguém se vir. Porque as coisas estão mal e a gente está aqui a pedir uma moedinha e a ver se alguém se vir. Ana Fri! Ana Fri! Ana Fri! O dinheiro está aqui e por isso agora resta saber quanto é que Ana Fri conseguiu engariado e vamos colar com o grande tamanho. Grande tarde. Naquela tarde conseguimos 13,53€ e portanto no total temos para oferecer 55,66€. Nós não sabíamos do bem o que é que havíamos de fazer com este dinheiro e portanto decidimos que o melhor era, já que este dinheiro veio da música, oferecer este dinheiro de volta à música. E para isso vou pedir aqui a ajuda à Ana Fri, porque nós vamos entregar este dinheiro à Associação Unidos de Cabo Verde na pessoa do Presidente da Direção, Luís Barita. Agora vai a Ana entrega, por favor, final de fotografia, dá-lá, pronto e... Vamos falar então. Ok. Perfeito. Vamos então explicar esta história da música com a Associação. Vocês têm um projeto interessante que é a orquestra. Não se pode fazer com a cidade, Ana Fri. Era preferível, não. Eu não vou dizer que é o Dolce Vita Teres que nos ajuda neste tudo. Está bem. Está obrigada. Este dinheiro... Não, mas diga lá. Está bem, Ricardo. Diga lá. Explica-me a música de como é que funciona este projeto. No final do programa. No final do programa. Isto é um projeto que corre há três anos num bairro da Amadora, fundamentalmente, no bairro do Casal da Mira. Já agora, eu não estou aqui sozinho. Estão aqui mais pessoas dos Unidos. Estão aqui dois fundadores, que é o Sr. André e o Sr. Francisco. Está aqui uma alante ao vice-presidente. Uma menina muito bonita que tocou na orquestra. Vamos lá explicar como é que funciona a orquestra. Então, é uma orquestra de crianças e adolescentes. Tem cerca de 30 a 40 crianças e adolescentes. Funciona fundamentalmente com pessoas daquele bairro, que é o bairro do Casal da Mira. É apoiada por aquela empresa do Dolce Vita que eu não posso dizer. Ah, Luís, assim vamos ter que ficar tristes consigo. E, basicamente, é um projeto de integração social que se destina a levar a música e a aprendizagem da música clássica, porque é uma orquestra clássica, a crianças e adolescentes de um bairro que, de outra forma, não tinham acesso a esse tipo de aprendizagem. Ali é verdade. Oi! Bem, uma salva de palmas para o Luís. Eu nem sei, nós temos o nível da associação para passar. Não sei. Portanto, temos. Por isso, se quiserem contribuir para esta associação, aproveitem e contribuam. O nível deve estar a passar a qualquer momento. Aplausos Falámos um bocadinho quando começaste e falaste da guitarra do teu irmão, mas tu, entretanto, expandiste a tua própria coleção de guitarras. Sim, é verdade. É verdade. O meu pai costumava... Quer dizer, não foi em... Não foi em cada aniversário, não é? Mas alguns dos aniversários que eu tive, acho que foi aos 12 anos e aos 20, que me deu, pelo menos, duas guitarras que me marcaram. A guitarra que me deu aos 12 anos foi uma guitarra Yamaha, pequenina, pequenina, uma travel guitarra, eu vou dizer em inglês, para levar e uma semi-acústica. Portanto, foi a minha primeira vez a mexer uma guitarra mais, sei lá, avançadinha, não é? Estava nervosa, Ana. O quê? Será a tua primeira vez. Foi uma guitarra. Sério, ninguém apanhou essa guitarra. Sou uma guitarra. Sou eu que venho a ver. Isso é muito feio. Isso não se diz, não é? Pois. Vergonha. E além disso, foi a primeira guitarra que a marcou. Pronto, marcou-te. Marcou, marcou-te. Disse ela, marcou-te. É sim, vamos passar à frente. Vamos passar à frente, vamos, porque eu sei que tu tiraste da economia. Ah. E tu fizeste uma tese. Sim. Muito interessante. Qual era o título da tese? Acho que eu me lembro. Não te lembras? Pronto, eu procuro. Não, já foi antes não. Pronto, vá. Foi assim. Foi também na... Sobre a indústria. É uma seca para ti, Luísa. Não, não é uma seca. Sabe porquê? Porque eu queria-te perguntar. Por exemplo, tu começaste no YouTube. Uhum. E portanto, eu queria-te perguntar. Qual é que tu achas que é então o futuro da indústria da música? Porque claramente o modelo, vá, dito clássico, está ultrapassado. Não dirias? Quer dizer, digo e não digo. Tenho muito cuidado em dizer coisas assim muito gerais. Exatamente. Eu acho que, pronto, o futuro é de certeza digital, não é? A geração nova consome muito através do Facebook, do YouTube e hoje em dia quando se quer ouvir a música, não é? Vamos ao YouTube e vamos mostrando aos amigos e à família, etc. Portanto, acho que isso é importante de se notar. Mas, mesmo assim, acho que a certa altura pode ajudar ter um editor atrás de ti como artista porque eles têm recursos, não é? Têm dinheiro, quer dizer, têm algum dinheiro ainda e têm... Estamos todos assim. Estamos todos na crise. Não, é sério. Não, mas sinceramente depende. Depende. Depende do caminho que queres, basicamente, levar. Tal como a Helena disse há bocado, disse que a parte das artes no colégio foi muito importante para ti. Sim. Estás ligada à música? Ana. Tal como o Luís falou, da questão de conseguir levar a música a crianças mais carenciadas. Achas que isso ajuda noutros aspectos da tua vida? Ajuda a tornar-te uma pessoa mais passiva? Não? É uma forma de expressão? Ligaste-te para as artes ou as músicas? Ah... Mas eu sempre tive uma, sei lá, uma educação mais abrangente. Não foi... Quer dizer, onde eu estudei não era... Não tinhas que ir para artes, nem para ciência, nem nada. Tinhas tudo. Tinhas um bocadinho de tudo. Eu acho que a música é importante na vida de uma criança, desde que seja a música que a criança goste de ouvir. Claro. Porque eu aprendi piano... Eu também. Eu também. Eu desistei. Eu aprendi toquei durante sete anos. Eu aprendi durante quatro, e depois desisti porque não me deixavam tocar aquilo que eu gostava de tocar. Então, como criança isso afetou-me, eu não queria tocar coisas. Não me interessava o meu tesório para nada, não é? Não me interessava, a mim particularmente, não é? Eu queria tocar... Dizer, ah, as coisas que eu via na altura. O que te aprecia. Exato. Eu vou aproveitar e vou aqui ao frigorífico. Nós já devemos ter aqui as perguntinhas do Pedro Fernandes. Olá! Não olhem, Elen. Olá! E o Beto, não. Vocês não. Quero, não deixo, não podem. Estão a brincar. Podem, podem. São tão bonitos. Temos as perguntas do Pedro Fernandes. O Pedro é o apresentador das quintas-feiras. E ele deixa cá uma perguntinha para cada um dos convidados do dia seguinte. Uma taparouca para ficar bem acondicionado, como diz a minha mãe. Helena. Sim. Se tivesse que paranimfar um político português, paranimfar é o nosso verbo, qual é que levava para casa? Paranimfar é apadrinhar. Eu sei. Apadrinhar. Pronto. Quem é que eu levava para casa? Sim. Posso apadrinhar? Posso paranimfar sem levar para casa? Pode que dava uma trabalheira? Voltamos àquelas tarefas-feiras. O que vale um político para casa? Estão malos. Estão malos. Estão malos. Estão malos. E talvez eu há quatro anos fechei o hotel e agora ia abrir o pão político pelas aulas. Não, não. Também não me parece bem. Não, não. Eu já lá tenho o meu cão. Chega-me muito bem. Agora, se ele lá quiser ir fazer um jantarinho... De cozinhar para a Helena. Não, não, não. Eu não me importo até de cozinhar. Fazer um jantarinho e até eventualmente trocar ali umas impressões, eu não me importava de levar para lá o António Lousano. Porquê? O António? O António não, o António é irmão. É irmão e é meu colega, é um jornalista extraordinário. O Francisco Lousano, porque eu gostava de lhe fazer uma pergunta. Qual era a pergunta? E a pergunta que eu lhe iria fazer levava muito tempo a explicar, de certeza, porque era difícil que eu me conseguisse explicar como é que chegou àquele ponto. Mas porquê que ele fala com aquele ar tão moralista? Parece um padre, parece que é um seminário. Bolas, para, é o Francisco. Bolas. Ana, o sucesso do vídeo na internet motivou uma corrida das editoras para te paranimarem? Como é que isso está? Ah, sim. Isso é verdade. Isso é verdade. Como é que tu juriste essa fase? Foi basicamente durante o primeiro ano, quer dizer, do meu primeiro ano de carreira virtual. Não sei, isto não tem frase para isto, não. Mas, é verdade, porque o YouTube estava, assim, a número alta, não é? E as pessoas, estavam muitos artistas e as pessoas já estavam a começar a perceber. Ah, podemos falar muito, não sei o quê. Então, muitas editoras foram, não é? Procurar artistas e talento ao YouTube. E é verdade, sim. Fui abordada por editoras dos Estados Unidos, etc. Mas eu estava numa segunda do ano e ainda faltava um ano da faculdade. e como dou muita importância à educação, a... Bonita, este trabalho. Não desiste isso. E então, em que estado é que estamos neste momento? Para quando um álbum? Eu sei que os teus fãs estão todos curiosíssimos. Ótimo. É verdade, não foi? É verdade. Foi a pergunta que eu recebi mais? Foi, para quando o álbum? Porque já vão... Eu acabei de lançar uma campanha em Inglaterra, quer dizer, com uma campanha inglesa. Não é em Inglaterra, é do mundo afora. Que agora está a ser... Está muito exposto na minha página de Facebook. Que é para os fãs se envolverem na gravação do meu primeiro álbum. Eu já tenho um EP lançado, já, quer dizer, em 2010. Mas agora que estou para... Em 2012, espero eu lançar mesmo o álbum 10, 10, 11... É desta. 11 faixas, ainda não sei. É desta. É desta. E agora vamos ter um álbum da Ana Fri. Vai ser um sucesso. Sem dúvida. Obrigada. Não tenho dúvida. A Ana Fri mora há 6 anos na Inglaterra. Há 6 anos mora a rua? 6 anos. 6 anos, sim. E a pergunta impõe-se. Será que a Ana Fri conhece a música portuguesa? Hum... Pois é. Nós criámos aqui um pequeno momento. Uma brincadeira no fundo, Ana. É que queremos saber o bem ou o mal que tu conheces a música portuguesa. É por isso que nós vamos ouvir uma música. A música será interrompida. Eu vou-te dar 3 hipóteses para escolher qual é a frase seguinte. E tu poderás escolher... Eu tenho que ler de hipóteses. 3 hipóteses. E depois revelamos se está certo ou se está errado. Isto está a correr muito, muito bom. A Helena poderá ajudar a Ana. Vais-me ajudar totalmente, não vais? Vais-me safar desta, por favor. Não, eu de safar não prometo, mas eu farei o que eu... Temos aqui uma equipa portuguesa. Eu estou a ler de hipóteses. Eu estou a ler de hipóteses. Eu estou a ler de hipóteses. Vamos passar então para a primeira música. Nosso primeiro beijo, beijo, foi atrás... Foi atrás do quê? Terá sido atrás do ginásio num bailarico de verão. Atrás da mercearia da Rosa num bailo de finalistas. Ou atrás da igreja num bailarico de verão. Da igreja. Da igreja. E voltando, há um tema hoje, não sei se repararam. Está certo. Está certo. Está certo. Está ruim. Nosso primeiro beijo, beijo, foi atrás da igreja, no bailarico de verão. Pois é, pois é. Estava correto. Fazemos então a música seguinte. Ok. Serginho. Agora, diz-me diante dela... Nela, Silva e Cristiana, querem saber... Querem que ela lhe diga... Não, ela quer que eu lhe diga à frente dela... Não me mintas mais, cala-te, por favor. Que não a beijaste, aquilo já terminou. Que eu tenho celulito e não tens nada a morrer. Não a beijaste. Sim. Diz. Bom, obviamente, é que não a beijaste. Aquilo já terminou. É isso. Vamos ver? Agora, diz-me diante dela, não me mintas mais, cala-te, por favor. Diz-me diante dela, não me mintas mais, cala-te, por favor. Diz-me diante dela, não me mintas mais, cala-te, por favor. Ainda no cima é mal educado o senhor, porque manda a calar. Desculpa, não sabia. Agora, pronto. Induzita-ia, agora, pronto. Vamos, então, passar a... Já não te digo mais nada. Não, não fazes isso, porque eu também vou errar a sua história. Vamos passar à próxima. Sim, pronto. Isso. Eu não sei se se lembram deste êxito fantástico do senhor Zé Cabra. São lágrimas que, aqui... São lágrimas que, neste rosto, choram. São lágrimas caindo no meu rosto. Ou são lágrimas que bebo ao pequeno almoço. Diz-me. Vamos ver. Eu acho que nós devíamos ter pensado a ser escolhas musicais porque as pessoas mudaram de canal quando o Zé Cabra começou a cantar. Fazemos a próxima música. Poema difícil, é? Telefonas-me a dizer Não sei viver sem ti, amor Não sei o que fazer José Açido, este grande clássico de José Açido O que é que ela não sabe o que fazer? Faz-me favas com chouriço. Ou melhor, ela não sabe o que fazer, ele vai-lhe dar opções? As opções que ela vai dar... Faz-me favas com chouriço? Sem ti, não sou ninguém. Ou faz-me arroz de pato, o meu prato favorito. São estas estradas. É o primeiro. Será? Será? Será que é o C? Não sei viver sem ti, amor Não sei o que fazer Faz-me favas com chouriço Não sei o que fazer A primeira sabe José Açido é um homem simples É o amor em uma cabana e favas com chouriço Não, eu só sabia porque eu sou amiga do José Açido E sei que ele adora favas com chouriço Pronto E ele gosta das coisas simples e boas da vida Vamos então a um êxito de Kim Barreiros Oi O que é que é que é? O 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 que é que ainda descobres uma surpresa? O que é que é que é o teu gelado de coco pão, meu louco? O que é que é o teu gelado gostoso É feito de framboesa? Só estas as três opções que nós temos para vocês. Qual é que era a primeira? A primeira é... Quem ainda descobres uma surpresa? Que esse teu gelado de coco põe-me louco, que este gelado gostoso é feito de frangueza. Tens um gelado de coco, gelado de frangueza e tens uma surpresa. Não sei. Deve ser esse, não é? Teres a surpresa. Sei este? Não sei. Não sei, senhor Kimberreiros, diga-nos. Chupa Tereza, Chupa Tereza, que este gelado gostoso é feito de frangueza. Chupa Tereza. Bom, senhor, já é que me pavas com chouriço. Também não sei. O senhor Kimberreiros adora gelado de frangueza. Adora. Agora, vamos então passar à música seguinte. Mesmo que se porte bem E deixe de ser intruso. Ora bem, o que é que Júlio, Miguel e Leninha terão para nos dizer? Será eu sou e sempre serei o filho do recluso? Será vai ser sempre obtuso? Ou será a verdade é que roubou maçãs ao russo? Mesmo que se porte bem E deixe de ser intruso? Eu sou e sempre serei Eu sou e sempre serei O filho do recluso? Bem, agora é que eu não consigo convencer a Ana Priya Vou voltar para Portugal O resto é uma última música Esta é um clássico, no fundo É o pequeno Saúde O que é o bacalhau quer? Favas, alho ou deduções fiscais? Alho Quer dizer, já passaste pelas fadas, não é? Vinha com o bacalhau abraço O bacalhau querar Muito bem Ai, grande momento O grande momento Se não fosse aqui a Helena Estava eu Pois é, tudo Isto é porque é cantada em inglês E portanto a gente chega lá raro Não queres ouvir a tradução daquilo Então, tu, se calhar As pessoas às vezes Perguntam-se acerca do teu sotaque Mas a verdade é que tu mesmo Quando estavas em Portugal Estudaste numa escola em inglês É verdade Toda a gente implica como é sotaque Mas pronto Isto faz parte da minha vida E sempre que és, não é? Olha, pelo menos É o que eu digo É pelo menos não sou nenhum Anel e Furtado É o que eu digo É assim as pessoas Não falam mais Pelo menos sei a Pois Não é? Anel e Diz o mesmo Não é? Anel e Diz o mesmo Diz o mesmo Eu sou de uma Ana Fri Vamos descobrir Vamos descobrir Eu ainda não sou uma Ana Fri Diz Anel e Furtado Para que desviar Exato Eu ainda não sou Ai E a relação Escolhe-te o que a mim não apetece O vídeo mais votado foi O que confessa Detesto pessoas que gostam de chamar a atenção E é assim Ana, nós aqui no 5 para a meia noite Estamos muito ligados às redes sociais E à internet E recebemos então perguntas através do nosso sucesso Para as nossas convidadas Ok Vamos então fazer uma perguntinha para a Helena Ana Bela Coteiro pergunta Helena, se tivesse a oportunidade de voltar no tempo O que mudaria na sua carreira? Mudaria alguma coisa? Na minha carreira? Mudaria Mudaria claramente Teria sido bastante mais esperta Não teria sido tão otária Portanto, teria sido bastante menos rigorosa nos meus princípios Talvez E assim, era muito mais dessa estuda Uma resposta endormática Ana Para mim mesmo Ana, o João Newman pergunta Se o sucesso da tua descoberta tivesse sido nos Estados Unidos Que proporções achas que teria? Interessante Pensas nisso? Mas é que não Porque é que eu aprecio Isso cá para mim vai acontecer, não é? Exato Não é? Tu própria disseste que tiveste contatos de... Sim, sim, sim E continua a ter Só que esse tipo de carreira Demora anos e anos e anos e anos De música, de experiência e de trabalho De um tour Até chegar aos Estados Unidos Bem, isso é o cúmulo, não é? É o pico mesmo, portanto Mas achas que faria alguma diferença? Porque no fundo O lançamento da tua carreira foi um pouco além de fronteiras Porque foi através da internet Sim Achas que faria diferença? Se fosse o que me aconteceu aqui Acontecer nos Estados Unidos? Exato Sim Achas que faria diferença? Sim, sem dúvida Sem dúvida nenhuma Acho que seria uma... Sim, uma proporção completamente além desta, não é? Porque simplesmente é os Estados Unidos É o que eu digo É o pico É aquele país em que toda a gente quer ter o sucesso E fazer o sucesso Sem dúvida vais ter a oportunidade Sem dúvida Olha Pergunta minha rápida Concertos Concertos Fazes concertos Vais estar em Portugal até quando agora? Dia 7 de novembro Mas depois vou para Londres uma semana E depois volto E depois vou E depois volto Para o Natal, etc E continuo É sempre assim Então concertos? Concertos Tenho, olha Tenho agora dia 27 No Dolce Vita Tejo Que não pode dizer Que não posso dizer Mas disse Porque perguntaste Ah? Pois foi Ok Eu perguntei, é verdade Em Elvas dia 29 Os Ernestes da RFM dia 5 Ansiosa para isso também Depois tenho Dia 18 em Aveiro Dia 20 no Hard Rock Café Aqui em Lisboa E depois estou também em digressão com o Diego Miranda E estamos a cantar aí pelo país afora Nas discotecas Portanto Tem sido muitas noitadas, não é? Para cá mais 10 da manhã Estou Aproveitarem quando você é jovem Eu já não sei Vamos então revelar quem é que ganhou o Ganha 5 A pergunta era Como se chama o programa que Helena Ramos Apresenta atualmente na RTP Moria A resposta é a Helena Há conversa Pois há Há conversa e há prémio Há conversa com o Gás Sim, há conversa com a Gás Estava a Helena A dizer caso Porque é completamente diferente, não é? Pois claro que é Bem, quem ganhou foi o Paulo Ferreira E o que é que ele ganhou? Ganhou 5 decilitros de água Para tentar É o Paulo Excelentura Boa Paulo Diver São 5 decilitros de água Que não é benta Mas pode sempre tentar Para anifar alguém Não é? Pronto Vocês tiveram que Tentar passar-me a perna Com as cartas do Moro E eu vou pedir então Que deixem uma palavrinha Para os convidados Da próxima semana Já sabem Como é que a palavra Seja assim um bocado esquisita Que é para o convidado Terá uma dificuldade Para colocar na conversa É Enquanto se inspiram Para as cartas do Moro Eu ouvi dizer Que na próxima segunda-feira Isto vai ser fantástico Não é, Carla? Luizinha Boa noite Boa noite aos convidados Boa noite à equipa E pronto Vou de viagem Ao som de Utlampar Que é muito bom E preparada Para entrar Na última semana Do 5 para a meia-noite Vou ter Dois grandes convidados Vou ter o Zé Pedro Do Chutos e Pontapés Vou ter o Marco Horácio Vai ser um programa Em cheio Vamos eleger O Plasticino de Ouro Portanto Fiquem aí Venham-se despedir de mim E a vida vai acabar À segunda Beijinhos Podem colocar aí as vossas palavrinhas Eu vou aproveitar para me despedir da Ana Que vai atuar mais lá para a frente No programa Boa noite a dia Boa noite a dia Boa noite a dia Muito obrigada Nós somos as ninfas. Ah, sim. E ela pensa que as ninfas do Tejo e as sereias são o mesmo-se-ma-cima-coisa. Nem vale a pena. Rita, quem é que andas a comer? Olha, Luísa, ninguém. O último que eu comi foi o da Mastor. Ah, mas ele é tão velho! Ah, sim. Mas tu sabes que eu gosto de homens mais velhos, não é? Aliás, ele até me fez um poema, que era assim. Eu sou aquele oculto e grande cabo a quem chamais vós outros tormentório. E, de facto, ele tinha um cabo que era uma tormenta. E quanto é que lhe davas? De zero a dez? Dava-lhe um sete. Sete? Sete não veio o pai ao Johnny Depp, Rita. Sim, Luísa, mas tu és uma pessoa mais exigente, não é? Eu não. Eu cá, tudo o que vem parar à rede é peixe. Eu não me estou sentindo nada bem. Não? Não. Pronto, o que eu gostava mesmo era de ser convidada para a madrinha do Carnaval de Torres Vedras. Só que, como nunca ninguém me chama para isso, eu gosto de brincar a estas coisas. Tipo, as ninfas, aos três porquinhos, às Barbies, é muito giro. E pronto, e depois gosto de ter companhia, não gosto de brincar sozinha. Vamos. Olha, agora, pergunte-me o que é que anda a fazer. E olha, se chama o Ariel. O que é que tu andas a fazer, Ariel? Ah, olha, eu nada, nada, nada. Nada. Cá ando. Se não tiveres nada para dizer, é para que tu me pediste para te perguntar o que é que tu andas a fazer? Olha, porque é assim o jogo, não é? Além disso, era um bocado mal-to eu perguntar-te o que é que andas a comer e tu não retribui. Então, para isso, ias-me pedido para te perguntar quem é que tu andas a comer. Sim, pergunta. Espera, espera. Quem é que tu andas a comer, Ariel? Ah, olha, anda a comer o Johnny Depp. Ele é um pirata tão fofinho. Encontrei-me ali a rondar o buraco na madeira. Sabes que o Johnny Depp está apaixonado pelo Pinelbo Cruz, não sabes? Rita, isso é no filme. Doa. Oh, Luisa. Ariel. Sabes que o Johnny Depp é um ator, não, pirata. Oh, pá, não estás a perceber nada do jogo, assim não. Olha, e onde é que está a terceira personagem? Eu tenho mesmo que aceitar aquele caivo nas finanças, pá, aquele... Olha, vem aí um barquinho para a gente papar os marinheiroszinhos. E quando vai Ariel andou a gilha-me, é só muitas gilhas. Ai! Não, eu não estou assim porque de repente ficou muito frio no estúdio. É que é chegada a hora fatídica. E eu não fujo a um desafio, estão a perceber? E portanto, para acabar a rubrica do Não és Homem, em bom, dentro de momentos vou apresentar uma parte do programa em cuecas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha bem. Em três. Em dois. E em um. Ora bem, a parte do programa que eu decidi apresentar é a Loura da Semana. Esta semana, o vencedor foi enviado pela Cláudia Pereira para o Facebook da Loura da Semana. Vão lá, deixem coisas. E o vencedor foi. O vencedor foi a esta fotografia fantástica. Ora bem, nas palavras da Cláudia, ela vai explicar. Estes homens estão a instalar pilares de ferro numa calçada em frente à Câmara de Macedo de Cavaleiros para impedir o estacionamento de carros em frente. Para só olharmos bem para a foto. Quanto tempo é que vai levar para perceberem onde está estacionada a carrinha deles? Pois é, assim o país está se acendendo. Helena. Peço que venha ter comigo. Bem, Helena. Deixa-me dizer-te que estás linda. Não estou. Fantástica. Depois eu posso levar esse fio dental comigo? Posso. Há vontade. Estão animal, estão animal, estão animal. Quero só avisar que na última semana de 5 para a meia-noite, vocês podem habilitar-se a vir assistir ao 5 para a meia-noite como VIPs. Ou seja, em grande. Por isso passem no Facebook do 5 para a meia-noite. Helena, muito obrigada por ter vindo e ter alinhado nesta loucura toda. Eu é que agradeço. Para vocês, fiquem com Anna Free e Girl Fresh. Once in your life, you'll have a moment. You'll have a secret to find Baby, tonight I'm gonna love you I'm gonna keep yours close to mine Wanna be your g-g-girlfriend G-g-girl Wanna be your g-g-girlfriend G-g-girl Wanna be your g-g-girlfriend Wanna be your Cause I'm restless for your love tonight Baby, don't let me go And I'm restless for your touch tonight I lose control Make me your girl Wanna be your g-g-girlfriend G-g-girl Wanna be your g-g-girlfriend G-g-g-girl make you mama's boyfriend G-g-g-boy make you mine Every time I feel you near me I wanna kiss you up and down DJ tonight Tell me it's alright Cause I wanna dance with somebody Cause I wanna dance with somebody Take me away off the ground Wanna be your g-g-girlfriend G-g-g-girl Wanna be your g-g-girlfriend G-g-g-girl Wanna be your g-g-g-girlfriend And I wanna be your g-g-g- educated S-I'm restless for your love tonight G-g-g-g-girlfriend Baby, don't let me go And I'm restless for your touch tonight S-I'm restless for your touch tonight B-g-g-g-g- Roc-c-g-g-girlfriend I lose control Oh, make me your girl Wanna be your g-g-girlfriend G-g-girl, wanna be your g-g-girlfriend G-g-girl, make you my boyfriend Wanna make you mine Oh, 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 baby Oh, 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 you know I, oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh